Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo o que preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração. E mesmo sendo falho, me amas, me amas. Eu mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz. Carregou o grande peixe em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz. Carregou o grande peixe em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus por amor se entregou naquela cruz. Carregou o grande peixe em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz. Carregou o grande peixe em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. O que é isso?